A escravidão no Brasil foi oficialmente extinta no dia 13 de maio de 1888, mas ainda hoje vemos algumas condições de trabalho que se assemelham à escravidão. Para conversar sobre esse assunto hoje a gente recebe o advogado trabalhista, o doutor Geraldo Soares Novais Filho. Doutor, explica o que define o trabalho escravo adotado no Brasil. O trabalho escravo se caracteriza fundamentalmente pelas condições degradantes a que o trabalhador é submetido numa exploração absurda no tocante ao empregador, se é que podemos chamar de empregador. Esse trabalho está mais, essa circunstância aparece mais na zona rural, em que pese esse fenômeno também estar acontecendo nas zonas urbanas, principalmente com a imigração de bolivianos, haitianos, africanos, que se concentram nas indústrias tésteis e trabalham em condições degradantes, o que vem até sendo muito noticiado aí pela imprensa falada, escrita, televisionada, etc. Essa situação é mais fácil de ser controlada por se tratar de zona urbana, né? O Ministério do Trabalho tem mais efetividade diante dessa situação, mas as condições às quais esses trabalhadores são submetidos são absurdamente degradantes. E recentemente, né, foi divulgado uma loja em São Paulo, uma loja de grife, no qual tinha empregados bolivianos, né, até mesmo crianças, que eram submetidos a condições precárias de trabalho, né? Qual que é o perfil do trabalhador escravo contemporâneo? Geralmente, um imigrante, um imigrante da zona, o brasileiro, ele geralmente vem da zona rural e se concentra também nas zonas rurais, em fazendas. Eles vêm geralmente do norte, nordeste, centro-oeste do país. O perfil do trabalhador urbano, como eu já te disse, ele decorre mais dos estrangeiros, esses que eu também citei. E se concentrando principalmente, principalmente na cidade de São Paulo, onde a gente se encontra, a gente encontra situações mais, assim, evidenciadas desse tipo de trabalho. Então, o senhor acha que, de repente, o tráfico de pessoas está totalmente ligado, é isso? Há ligação também. Alguns já vêm comprometidos e endividados, porque uma das coisas, uma das situações que caracteriza o trabalho escravo é a servidão por dívida. Quer dizer, o empregado, ele já vem comprometido e não consegue saudar esses débitos e vai tendo que trabalhar cada vez mais, o empregador puxando mais ainda pela sua força de trabalho, resultando uma condição degradante para esse empregado. E quais as principais atividades que a gente pode ter como exemplo? As atividades predominantes nas zonas rurais, essas eu até tenho que pegar aqui, na zona rural seria a pecuária, produção de carvão, os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. E nas zonas urbanas, nos centros urbanos, principalmente na construção civil e na confecção téstil. O senhor acha que, de repente, é comum na área rural, porque falta uma fiscalização? Essa situação é facilitada exatamente pela menor presença do Ministério do Trabalho em que, de repente, a gente tem que fazer um processo de trabalho escravo no Brasil. Bem que nós já temos casos de empresários, proprietários de fazendas que estão sofrendo processos em decorrência da constatação desse tipo de atividade nas suas sedes. E, doutor, quais são os principais motivos que a gente tem desses casos de trabalho escravo no Brasil? Os principais motivos que levam a essa situação é a ambição, a atividade econômica exercida de uma forma absurda, gerando essa exploração do homem pelo homem, contrariando a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que reza exatamente tudo ao contrário do que vem ser praticado ultimamente. O senhor acha que o trabalhador, ele tem realmente o conhecimento que ele realiza esse trabalho escravo? Muitos têm consciência. Eles acabam envolvidos de tal maneira que, mas sempre com aquela esperança de sair dessa situação. Principalmente os que vêm de fora do país. Eles conseguem, eles sempre esperam dias melhores, mas encontram muita dificuldade. O sistema é tão indigno que eles não conseguem sair do sistema, é muito difícil. Acabam voltando para seus lugares de origem e com uma carga de decepção muito grande. E nós temos penas efetivas que protegem esse trabalhador? Essa situação é regulada pelo Código Penal, no seu artigo 149. Com penas de dois a oito anos, para quem reduzir alguém a condição análoga de escravo, etc. Então, o senhor orientaria o trabalhador que tenha conhecimento disso a fazer um tipo de denúncia? Que orientação que ele deve ter? Só a própria vítima. Mas quem testemunha tal tipo de situação deve denunciar aos órgãos competentes. Em especial ao Ministério do Trabalho. Fora o Ministério Público Estadual, Federal também, por se tratarem de situações de crimes federais até também, envolvendo essas hipóteses. Doutor, obrigada pela sua participação no nosso programa, por esclarecer essas dúvidas sobre esse tema. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto